Olá, começa mais uma edição do programa O que diz a ciência, uma produção da TV USP Piracicaba e da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP, a Universidade de São Paulo, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E em tempos de pandemia e distanciamento social, nós queremos conversar hoje com você sobre um assunto muito pertinente, muito interessante e que começa a ganhar progressivamente as páginas dos principais jornais, as telas dos principais veículos de comunicação do país e do mundo. Nós temos enfrentado aí situações bastante atípicas causadas pelas mudanças climáticas, agora por conta também da pandemia, e frente a tudo isso nós somos levados a pensar sobre a nossa postura, a postura da humanidade, enquanto mordomos desse mundo no qual vivemos. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de convidar o professor Weber Amaral, que é docente e pesquisador do Departamento de Ciências Florestais da Exalc. Professor Weber, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que diz a ciência. Muito obrigado, Fabiano. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, em especial tentando construir essas pontes e traduzindo muito do que a ciência escreve, fala, de uma forma que a gente possa estar atingindo um grupo maior da população, da sociedade. Esse é o nosso papel. Eu agradeço o convite para dividir com vocês aqui um pouco da nossa conversa. Legal. Professor, um tema no qual o senhor é uma grande referência a nível nacional e internacional é economia circular. É isso, professor? É isso mesmo. Economia circular, que foi basicamente uma definição de várias escolas do pensamento e várias escolas da ciência que foi sendo formada e criada há pouco tempo, há menos de 10 anos. Esse termo começa a surgir na literatura científica e depois, especialmente nos meios de comunicação e também no meio empresarial, a partir de uma percepção especialmente vinda da Europa, que aquele modelo econômico que estava sendo desenvolvido e que nós todos desenvolvemos, aquele modelo linear, ele não era mais sustentável, ele não era possível de ser continuado. Então, o termo economia circular, apesar de ser recente, ele vem de décadas e décadas de várias escolas do pensamento preocupadas com a sustentabilidade do planeta. Legal. Agora, professor, existe alguma relação com reciclagem? Como é que funciona isso? Porque eu sei que já tive a oportunidade de conversar com o senhor em outras oportunidades e sei que acaba gerando, às vezes, um pouco de confusão com relação à terminologia, compreensão do que economia circular engloba. Então, Fabiano, a economia circular tem quatro grandes pilares. E eu vou falar sobre esses pilares de uma ordem, eu não diria que de maior importância para menor importância, mas aquilo que mais talvez alavanca ou modifica a forma de a gente pensar, a gente usar os recursos. Então, o primeiro pilar, que para mim é o relevante, porque ele muda a forma com que a gente faz as coisas, a gente chama isso de desenho para a circularidade. Ou seja, tudo começa a partir da concepção de um projeto, de um produto, de um serviço. Ou seja, se eu não pensar que aquele produto pode usar uma quantidade menor de material, que aquele material não tem produto tóxico, que aquele material foi extraído de uma forma mais sustentável. Então, eu preciso começar a desenhar as soluções e os produtos a partir de um desenho, de um conceito. E se a gente não levar esse conceito na realidade, a gente vai estar correndo no mesmo risco e nos mesmos problemas que a gente já enfrentou. Então, o primeiro é o desenho para a circularidade. O segundo é o que nós chamamos de modelos de negócios. Então, a gente não precisa ter mais produtos, a gente pode compartilhar esses produtos. Então, é um exemplo de como a gente pode diminuir a necessidade de termos ou de acumularmos produtos. e isso reflete no desenho também de modelos de negócios que viabilizem aquele produto que a gente desenhou no primeiro pilar. Desenhamos para a circularidade, colocamos esse produto, seja como serviço ou seja como compartilhamento. Então, é um modelo de negócios diferente. E o terceiro é o que você falou, que é o que a maior parte das pessoas imagina, que são os ciclos reversos. Esse é o terceiro pilar. Mas, quando a gente pensa em reciclagem, reutilização e manufatura, a gente já está incorrendo em imperfeições desse sistema. O ideal é que a gente não reciclasse. O ideal é que a gente não tivesse resíduos ou produtos para serem reciclados. Ou seja, a gente mantém aquele produto o mais tempo possível em uso. E se não tiver outra alternativa, nós vamos para a reciclagem. Não significa que a reciclagem não é importante. Mas ela é o último, eu diria para vocês, é a última instância para a gente tentar resolver parte desse problema. E o quarto pilar, que é aquele que viabiliza talvez os outros três, é o que a gente chama das condições habilitadoras. Ou seja, a gente precisa ter ciência para entender o que a gente pode reciclar. A gente precisa ter ciência para poder substituir um produto por outro ou um material por outro. Por exemplo, eu quero substituir uma liga metálica de um produto, de um metal que é muito escasso. Mas se eu não tiver pesquisa que fale que a substituição por um outro produto mais abundante e menos escasso, se eu não entender como eu posso fazer isso ou produzir um material que tem uma vida útil mais longa, se eu não tiver toda a base disso, as condições que habilitem o meu modelo de negócio, que habilitem o meu modelo para a circularidade, as outros três pilares ficam não balanceados. Então, o quarto que seria a base disso, então, a base disso seria as condições habilitadoras. E aí passa pela inovação tecnológica, passa por políticas públicas e passa, inclusive, por uma disposição de uma mudança no mindset das pessoas. Então, eu preciso ter uma mudança, inclusive de comportamento, que viabilizem esses três outros pilares. É como se a gente estivesse balanceando três pilares em cima de um alicerce que dê suporte ao desenho para a circularidade, a novos modelos de negócios e a todos os ciclos reversos que a gente pode pensar em um determinado produto. Então, é algo... Quer dizer, é um processo relativamente complexo, porque eu preciso pensar na destinação desse produto já antes da concepção, lá na fase do projeto. É isso, professor? Exatamente isso. E isso que você menciona é muito interessante, porque esse conceito que você traz é um conceito de uma das escolas que formou a economia circular ou que deu a base para a gente começar a discutir a economia circular, que veio de dois profissionais que conceberam um termo que a gente chama do berço ao berço, from cradle to cradle. Então, essas pessoas preconizavam o seguinte, eu não consigo só pensar no descarte, eu tenho que começar a pensar na origem desse produto, ou seja, do berço ao berço. Então, eu não vou pensar em descartar, extrair, produzir e descartar. Eu vou pensar em produzir para ter uma vida útil mais longa para diminuir o descarte. E essa escola do pensamento, que é uma das escolas que dão a base para a economia circular, é chamada do berço ao berço, ou do inglês, from cradle to cradle. Agora, professor, dentro de todo esse processo, quais são as etapas na leitura do senhor enquanto especialista que acabam despendendo mais energia, ou seja, que são mais complexas de se implementar? Porque há toda uma mudança de cultura por trás disso, não só de quem produz, mas acho que especialmente de quem consome, de quem faz o uso desses produtos. É, você tocou num ponto muito importante. Acho que o primeiro passo é a mudança de cultura, de comportamento, dos modelos mentais. Ou seja, quem está disposto, primeiro, a entender que aquele produto tem uma concepção diferente dos produtos normais que você encontra nas prateleiras, encontra disponível em qualquer lugar. Então, quando você desenha uma embalagem e aquela embalagem foi desenhada para não ter um único uso, ou seja, eu vou usá-la e vou descartá-la, quando você concebe isso, você está, inclusive, trazendo uma oportunidade para novos desenvolvimentos tecnológicos. Só que isso, se a gente não conseguir ganhar escala e não conseguir tornar aquilo viável, aquilo, hoje, em alguns casos, pode se tornar mais caro e, portanto, não é todo mundo que está disposto a pagar por esse conceito. Não significa que tudo que a gente faça ou pense da economia circular é mais caro, mas se nós não tivermos, como o nosso modelo da economia linear, ele foi desenhado para potencializar e reduzir custo, quando a gente traz um outro modelo que não olha o custo, mas sim a efetividade de toda a cadeia, de todo o processo e não apenas o produto final, isso dificulta muito quando a gente passa esse conceito para o consumidor final, que é e que deve ser e que deve ter a palavra final nos padrões de consumo de todos os produtos e serviços que nós temos. Nós vamos para um rápido comercial, intervalo comercial, mas já voltamos, não saia daí. Alguns lugares são tão especiais que merecem ser conhecidos em todo o mundo. Seja por sua fauna, sua flora, sua cultura ou seu modelo de desenvolvimento, esses lugares recebem o título de Reserva da Biosfera, concedido através do programa O Homem e a Biosfera, da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Assim, as reservas da biosfera são territórios reconhecidos pela Unesco, com o título que atesta seu grande valor ecológico, econômico e social para toda a humanidade. Um dos requisitos para se obter esse título é saber conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico. Atualmente, existem 686 reservas da biosfera, distribuídas em 122 países. No Brasil, existem 7 reservas da biosfera, que abrangem todos os biomas nacionais. Além do título, as reservas da biosfera são também uma forma de organização territorial, envolvendo governos e vários segmentos da sociedade, de forma planejada e participativa. Como? Uma reserva da biosfera é composta por um ou mais territórios, cada um com 3 zonas. As menores são as zonas núcleo, que são as áreas de conservação ambiental, já reconhecidas pelo governo. As zonas de amortecimento localizam-se no entorno das áreas núcleo. Nelas, podem ser realizadas atividades humanas de baixo impacto sobre o meio ambiente. E, por fim, as zonas de transição. Nelas, podem ser realizadas várias atividades agrícolas, urbanas e industriais. Uma reserva da biosfera pode trazer grandes benefícios para os produtores locais, seja pela atração de investimentos públicos e privados, pelo elevado interesse turístico e pelos produtos e serviços que prezam pela natureza, cada vez mais procurados pelos consumidores. Na Alemanha, na França e na Itália, produtos como vinhos, queijos, carnes e sucos de reservas da biosfera são altamente valorizados. Para entender melhor esse modelo de gestão, visite o site da Reserva da Biosfera do Pantanal. Visite uma Reserva da Biosfera. Conheça experiências concretas e entenda melhor seu modelo de gestão participativa. Esperamos você lá! O programa O que diz a ciência está de volta e hoje eu converso com o professor, pesquisador, Weber Amaral, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, sobre economias circulares, sobre seus impactos na nossa forma de consumir. Professor, no fechamento do primeiro bloco, o senhor citava justamente isso, sobre a necessidade de uma mudança de mindset, uma mudança de comportamento, de pensamento de consumo, para que a gente possa fazer do conceito de economia circular e de todos os benefícios que ela tem para nos trazer uma realidade. Nós já temos exemplos bem-sucedidos desse conceito sendo aplicado no mundo afora? Fabiano, a gente tem vários e bons exemplos. Eu vou dar alguns exemplos de várias cadeias de valor ou várias áreas e segmentos que já usam os conceitos da economia circular na prática. Um dos exemplos que faz parte da base do conceito da economia circular é quando a gente trabalha com agricultura regenerativa. O que significa isso? É a capacidade de manter o maior ativo da agricultura que é o solo produzindo de uma forma sustentável por mais tempo e com a redução dos impactos ambientais associados. O que eu quero dizer? É que a quantidade ou a necessidade de insumos que aquele solo com aquela paisagem recebe para produzir um determinado produto ela é equilibrada. Ou seja, aquilo que eu consigo regenerar a capacidade ou voltar a capacidade de produção daquele solo significa que aquele solo vai precisar de menor quantidade de insumos que venham fora daquele sistema. Ou seja, é como se a gente entendesse aquele sistema em um ciclo fechado e aquele sistema se autorregula e autorregenera. E a gente tem vários exemplos e alguns exemplos estão associados com práticas especialmente de agricultura que nós chamamos ecológico de agricultura orgânica. E a gente tem um exemplo muito claro de uma agricultura em larga escala para a produção de cana de açúcar especialmente açúcar orgânico em um determinado produtor em um grande empreendimento empresarial. Esse é um exemplo que nós temos de uma agricultura em larga escala. Agora há também eu estava pensando aqui o senhor falando estava pensando aqui uma necessidade de desprendimento também o senhor citou lá no primeiro bloco essa coisa do uso compartilhado também de algumas coisas então precisa de uma mudança de mentalidade quanto à questão da posse sobre objetos utensílios e assim por diante para que a gente possa fazer dessa proposta algo de sucesso. A gente tem alguns exemplos também interessantes para a própria agricultura por que eu precisaria ter um equipamento ou uma máquina que pode custar centenas de milhares de reais quando eu podia compartilhar essa máquina ou seja eu pago pelo serviço do uso dessa máquina só que culturalmente às vezes é difícil de você quebrar esses paradigmas ou essa essa atitude de um determinado produtor de um empresário isso não é só na agricultura isso a gente tem até até na nossa situação para que eu preciso ter uma determinada propriedade quando eu poderia pagar para usá-la isso a gente tem hoje ganhou escala várias formas de compartilhamento de pagar pelo uso então eu vou dar um outro exemplo do que a gente tem na Europa em alguns outros países você não precisa ter uma lavadora de roupa uma secadora de roupa que você comprou você pode alugar essa máquina esse equipamento e pagar pela quantidade de vezes que você usou aquela lavadora de roupa ou seja eu alugo pelo uso eu usei 10 vezes por mês no final do mês essa máquina é inteligente ou seja essa máquina tem uma inteligência que se comunica com o vendedor daquilo ou com o fabricante e depois no final do mês aquele relatório de uso vai para você e você paga como se você estivesse usando uma energia na sua casa esse é um outro modelo de compartilhamento e que depois aquela máquina possa ter um outro uso ou seja ela volta para o fabricante para que aquele fabricante aumente a vida útil daquele produto e aproveite as partes que não precisam ser descartadas então isso traz pelo menos três ótimos benefícios aquele modelo foi desenhado para ser pago como serviço aquele ativo que é caro e você não precisaria estar dispondo de uma grande quantidade de recursos e o destino depois de você ter diminuído a vida útil daquele produto ele volta para o fabricante para reaproveitar as suas peças ou recuperar aquela máquina e portanto colocá-la de uso novamente esse é um exemplo que fecha praticamente os três pilares e resta apenas a necessidade de ter uma política pública que regulasse esse tipo de modelo de negócios legal professor era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor o que nós temos feito a nível de Brasil com relação a essa questão da economia circular de que forma isso tem sido pensado já existem iniciativas junto ao setor produtivo mas também junto ao setor governamental estudando a possibilidade de a gente fomentar isso no país sim a gente tem várias iniciativas de vários anos tanto na escala do governo federal inclusive é muito interessante no plano safra desse ano de 2021 existe linhas de créditos para uma agricultura regenerativa para bioinsumos ou seja aquilo que você não tinha disponível ou seja uma quantidade de recursos para aplicar em práticas associadas à economia circular hoje você já tem inclusive marcados pelo ministério da agricultura no caso o mapa de recursos específicos para essas práticas que são circulares então esse é um exemplo de você ter fomentado uma política pública que pode e deve tornar essas práticas que ganhem escala nessa dimensão em escala nacional existem vários bons exemplos também na indústria têxtil ou seja empresas que estão investindo no reparo das suas roupas então eu não preciso mais descartar aquela roupa eu vou aumentar o uso dessa roupa fazendo pequenos reparos ou ao desenhar uma camiseta ou uma camisa eu vou tentar aproveitar o máximo aquela fibra aquele algodão que é de alto valor agregado porque ele foi colhido numa determinada situação ele foi passou por um processo de tecelagem depois ele foi tingido e depois esse algodão chega para você numa camisa ou numa camiseta e você precisaria cuidar desse algodão porque o ativo mais importante é aquele recurso que está ali transformado numa camisa e aquela camisa precisaria ser cuidada então a gente ao fazer isso a gente diminui a necessidade de voltarmos a matéria-prima inicial para ter mais consumo a gente quer aumentar a vida útil daquele produto e serviço para que a gente diminua a necessidade de voltarmos para a matéria-prima diminuirmos a demanda de termos mais extração e modelos que não sejam sustentáveis de produção muito bom professor e quais são na leitura do senhor enquanto especialista os principais desafios do setor para o decorrer dos próximos meses dos próximos anos a nível de Brasil e a nível global olha Fabiano eu acho que o principal desafio são de novo aqueles modelos mentais que a gente tem o mindset se a gente conseguir mudar o mindset e não estou falando do consumidor o consumidor é peça-chave nisso porque ele tem o poder de compra mas se a gente não pensar em tudo isso como um ecossistema um grande ecossistema que todos estamos envolvidos com o funcionamento de um sistema natural a economia circular nada mais é inclusive que é uma outra escola que ajudou a implantar o conceito de economia circular ou seja é uma escola que nós chamamos de biomimética a economia circular leva em conta muito do que a natureza já faz quando ela pensa em regenerar sistemas ela desenha produtos que levam em conta o que a biologia nos ensina enfim eu acho que talvez o principal a principal limitação é a mudança de todos os atores desse grande ecossistema que eles possam ter uma outra interpretação que ao fazer a economia circular ou trazer esses princípios da economia circular a gente vai ter um planeta mais justo mais com propósito e inclusive reduzindo as necessidades de a gente voltar a extração dessas matérias-primas ou seja tem matérias-primas hoje que são muito escassas e custam muito caro e se a gente continuar nessas taxas de extração não sustentáveis isso vai voltar para nós de uma forma com que a gente não está tão preparado para enfrentar e que você falou no começo inclusive parte do que a gente faz que é a extração de um recurso mineral muito importante que é o petróleo é parte do problema que a gente está enfrentando com as mudanças climáticas então esse modelo que já se mostrou que ele não é sustentável de consumo de combustíveis fósseis está afetando a todos nós e isso precisa ser revisto legal inclusive na nossa primeira edição do O Que Diz a Ciência um colega do senhor o professor Paulo Artacho falou inclusive que é uma cadeia quer dizer a própria questão desse consumo acelerado desmedido acaba impulsionando esses problemas graves que nós temos de desmatamento de consumo irresponsável dos bens naturais que acabam gerando as mudanças no clima que por sua vez acabam movendo essas questões das pandemias que na opinião dele tendem a ficar cada vez mais frequentes se a gente não fizer alguma coisa professor para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho de pesquisa do senhor e ter acesso a mais informações sobre essa área de economia circular onde é que pode encontrar conteúdo e mais informações assim a gente tem muito material já disponível publicado então eu peço para quem quiser se interessar ou se aprofundar nesse assunto pode se dirigir a página do departamento de ciências florestais vocês encontram ali os links para a minha página e também em qualquer busca que vocês façam na internet sobre o tema da economia circular vocês vão encontrar muito material muita literatura sobre esse tema de estudos de caso e de situações e de contextos aplicados para o Brasil o Brasil eu diria para vocês que ele está ocupando um papel de liderança inclusive porque ele trouxe a discussão do contexto social para o conceito da economia circular que quando concebido na Europa quase 10 anos atrás não tinha não colocava as pessoas no centro desse ecossistema desse modelo circular e mais sustentável o Brasil talvez eu diria para você sem falsa modéstia que o Brasil e todas as pessoas que estão no Brasil trabalhando com a economia circular reforçaram a importância de a gente colocar as pessoas ou seja esse próprio discussão do mindset no centro desses pilares da economia circular quero então agradecer professor Weber Amaral pesquisador docente do departamento de ciências florestais da Exalc obrigado por aceitar o nosso convite para participar do que diz a ciência eu que agradeço Fabiana é sempre um prazer estar conversando com você e com todas as pessoas que nos ouvem e a gente está sempre à disposição para conversar especialmente para esclarecer e tornar a ciência os resultados da ciência disponíveis para todas as pessoas mesmo que elas não sejam da minha área de atuação da sua área de atuação para que isso se torne disponível como já disse Richard Thaler o prêmio Nobel da economia a gente tem que tornar as soluções e as opções disponíveis para todo mundo Obrigado professor mais uma vez Eu que agradeço Fabiana Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa o que diz a ciência lembrando que assim como os demais produtos projetos da TV USP esse também foi desenvolvido pensando em você por isso suas dúvidas críticas sugestões comentários elogios são sempre muito bem vindos use os nossos perfis nas redes sociais para entrar em contato conosco nós estamos no YouTube no Facebook no Instagram no LinkedIn é sempre um prazer conversar com você um abraço e até a próxima edição do programa o que diz a ciência tchau tchau